Estamos iniciando mais uma aula de francês Cristo de Câncer, Tecris e Conexão Fortaleza-Bruxelas Como foi o fim de semana? Foi ótimo, pelas fotos que você viu Foi o passeio maravilhoso que a gente teve Se você disser que depois de 100 anos Hoje está chovendo em Fortaleza Meu amigo, maravilha Estou a 24 graus, estou amando a primeira vez Pois é, a Marina me mandou um vídeo lá do trabalho dela Rapostado aí nos jornais Está muita chuva aí hoje Também Mas vamos fazer aqui no Tecris Uma visita a um hotel, ok? Vamos fazer uma visita E esse nosso curso tem que ser De francês Então, qual que é a aula? Hotel Hotel, né? Hotel Então Hotel Em francês, hotel ou então Hotel Ok? Hotel Para o hotel, né? Que é hotel Lembrando que em francês a palavra hotel tem acento, tá? Então Hotel L'hotel ou hotel? L'hotel Tá bom? Cláudia Eu tenho aqui várias palavras em francês Você vai me dizer Das palavras do ano passado Qual é quem? Quem é quem? Vou começar com as palavras em português, tá? Hotel Hostels Motéis Pousadas Plets É sete tonista Quarto Quarto de solteiro Quarto de casal Quarto triplo Cama Toalha Chave Lençóis Roupa de cama Baneiro Cozinha Refeitório Área comum Diária Diária do hotel, né? Cartão de crédito Cartão de crédito Em dinheiro Quem quer? Em dinheiro O camareiro Aí o camareiro Tem também o mensageiro A faxineira O ascensorista O porteiro A portaria E o conciente E aí Está aqui as palavras Desse exercício Você vai me dizer Quem é quem Aí vai a gente começar A nossa conexão L'hotel L'hotel Vamor Vamor Relativo a l'hotel Vamor Relativo a l'hotel Eu vou mostrar a palavra Pronúncia e tu fala Eu acho que a palavra é essa, tá? Então, o que tu acha que é A primeira palavra em amarelo aí L'hotel É o hotel Isso Pronúncia, por favor Hotel Como? Hotel O Fechado Hotel 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 Está correto? Palavra boa Oberg 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 O que é Mas não estou conseguindo Achar a palavra correta Para te dizer São locais onde... Um alberg Ou então Pode ser Uma pousada Uma pousada Uma pousada Oberg Oberg Vamos lá Motor 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 Não, Júlio, não sei Hã? Não estou conseguindo associar Motor Motor Não 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 Vamos ver aqui Vou melhorar aqui Espera aí A palavra aqui está dando Um copo de mulher aqui Espera aí Espera aí Espera aí Só um minuto Roteiros Roteiros É mais ou menos assim Vamos retirar essa palavra aqui Vamos melhorá-la Vamos chamar de Roteiros E pode ser também Os nossos motéis aqui Roteiros Sempre no rural Ok Vamos olhar E Já foi o Roteiro Já foi, né? Já foi O que você acha que é a parte bom? A parte bom são os quartos Ou os flats, não é isso? Os flats Bom Quem é a recepcionista? Recepcionista É a pessoa que atende o cliente, né? Na recepção do O que são os chambres? Os chambres são os quartos E o que são os chambres individuais? Individuais Chambres individuais São os quartos Só para uma pessoa Isso E o chambres por couple? Chambres por couple São os quartos de casais Isso O que são? Les triples Les triples São os quartos triples Quarto para três pessoas Eu pedi Delis Que são Delis Delis são as camas Tá certo? Delis O que é uma servieta? Delis Servieta? São as toalhas Isso Toalhas ou guardanapo, né? São toalhas Se eu pedir uma Na recepção Uma nova clê O que é uma clê? É a chave A chave Alguns hotéis não tem mais clê Mas tem um card Um card É um card Eles usam em inglês mesmo O nome, tá? É um card Tá bom? Tem um card O que seria Uma Um novo Lã? 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 O que é que é lã? Ou lã? Lã? São lençóis Não, Julio, não sei São lençóis Isso Lã? Lã? Certo Então o que seria Literi? Literi 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 São vários serviços É roupa de cama Literi Roupa de cama Literi Literi Isso Aí o que vem a ser Toalete? Toalete são Pra gente aí Onde tem o vaso sanitário Não é? O WC É o banheiro do hotel Não é isso? Valé É Lá no hotel Tem hotel que não tem Mas tem restaurante Tem o rosto Que tem cozinha O que é a cozinha? É a cozinha Alguns lugares tem Um refeito A Um refeito A É um refeitório Refector Refector Refectuar 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 E o que é um espaço comum? É Espaço comum Espaço comum? Isso É um espaço onde todas as pessoas podem ter acesso Uma área comum É isso? Uma área comum Uhum Tarif do hotel Tarif do hotel Tarif Tarif do hotel São as tarifas do hotel É isso? É o que você paga Por cada dia que você fica no hotel Então o que seria? As diárias E Então as tarifas de hotel O que é uma reservação? Reservação É a reserva que o cliente faz O que é um cartão de crédito? O que é um cartão de crédito? Carta de débit Carta de débit É a carta de débito E o que seria um cartão de crédito? Carta de crédito É um cartão de crédito Isso Quando você vai pagar Anlipídia Quer dizer o que? Em dinheiro Em cash Isso Pronto Quem é o Romain? Romain Romain Sim Romain Romain Não sei, Júlio Pronto É aquela mulher Que vai lá no seu quarto Tirar as toalhas Colocar toalhas novas Ela troca os lençóis Ela é o que? Aqui em português Você sabe? É a camareira Pronto Geralmente são mulheres Mas tem uma tese Que tem homens também São os camareiros A camareira Às vezes São mulheres Tá? Mulheres Pronto Também chamada de Fama de homenagem Fama de homenagem Quando é homem É romain Quando é mulher É fama de homenagem Beleza? Quando for homem Você chama de Em inglês o nome Romain Quando é francês É mulher Se chama Fama de homenagem Homenagem Beleza? Pronto Quem é o Conceur? É... O conceur 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 É... É a pessoa Responsável Ó... Eles usam um termo em francês Em inglês Conceur É aquela pessoa Que você chama Ela Na portaria do hotel Ela pega Sua mala Coloca No carrinho E leva Até a porta do hotel Tá certo? É... Pronto Geralmente O groom Faz só esse serviço O conceur Às vezes você chama Para levar uma comida Da copa Até o seu quarto Então essas pessoas Fazem esse serviço Você pode chamar de Conceur Ou groom Tá bom? Conceur Conceur Aqui seria Mensageiro Viu? Porque Certo Lê porteur É o mesmo Que lê concierge Beleza? Que é A portaria Mas depende muito Uma pararia Que fica só na porta Tem uns que fica Na recepção Tem uns que faz Todo o serviço Que é o concierge Ó Não fica só na portaria Mesmo Lê porteur Lê porteur Agora Se ele atende você Ele é Lê concierge Tá bom? E o que seria La concierge Geri? Concierge Geri O que seria La concierge Geri? É um trabalho Concierge O local O espaço Que espaço é esse? Seria A A entrada Do hotel Entrada Portaria Ou recepção Recepção Certo Vamos lá Para a pronúncia Lê comigo Por favor Oteio Repete Júlia Eu não entendi Vam Mó Vam Mó Relatif Relatif Al hotel Al hotel Vam Mó Relatif Al hotel Vam Mó Vam 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 Que é o vinte Com o Mó É isso? Vam Mó Relativo Al hotel Hôtel Hôtel Auberge Auberge Hôtel Hôtel Apartment 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 Réceptionniste Réceptionniste De um Clé Certo Lá 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 Toilete Toilete Cuisine, réfectoire, espace commun, tarif d'hôtel, réservation, carte de débito, carte de crédito, en liquide, en liquide, en liquide, en liquide, romaine, homme de ménage, conseilleur, conseillère, grum, les porteurs, les concierges, conseillerie, 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 vamos lá, pode passar. Hotel. Vamos, vamos a, não, vamos, vamos a relativo a l'hotel. Vamos, relativo a l'hotel. Vamos, vamos, relativo a l'hotel. A l'hotel. L'hotel. Hotel. Hotel. Hôtel, aubergue, 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 hotel, apartement, recepcionista, chambre, chambre individuales, chambre, porcúpulo, letriples, deli, teviet, clé, card, clé, 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 quando eu fizer esse símbolo, quer dizer que o som é aberto, quando eu fizer esse símbolo para você, vai ser som fechado, clé, 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 se eu fizer isso para você, quer dizer que o som é aberto, se eu fizer isso, clé, 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 bom, se eu fizer isso, você lê o filme, é ruim, Tu já teve um aluno igual a mim, Júlio, pelo amor de Deus, esse tempo que tu tem de profissão? Se eu não disser que eu tenho alunos que você é uma rainha na frente desses alunos, pelo amor de Deus, esses alunos jovens, que pelo menos você ainda estuda, você ainda estuda, claro, como é que pode? Vamos lá, sabe? Clé, não, clé, 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 ok, card, l'ize, lança, lança, l'ize, tearir, toalete cozin cozin co-u-zine 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 agora sim vai refectore 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 refeque refectore não é ré é re não é ré re refectore refectuar 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 l'espace l'espace comum l'espace comum Tarif de l'hotel Reservação Tarif de l'hotel Estou falando de l'hotel Não, é do hotel Tarif 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 hotel Tarif d'hotel Tarif d'hotel Tarif d'hotel Tarif d'hotel Reservação Carte de débito Claro, deixa eu ver aqui na minha pronúncia Se é débito ou débito Debito, eu acho que é débito É débito mesmo Eu já escutei É débito mesmo Débito, tá certo Carte de débito É débito Tá correto? Tá correto Não errou, né? Vamos lá, próximo Carte de crédito 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 Un liquide Un liquide Un liquide Un liquide Lecud Cuid 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 Un liquide Cuid inglês, Romane, 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 Fame de Ménage, Júlio, a Fame de Ménage, ela também, ela aqui mudou, se chama Fame de Ménage, mas é, agora é a ID de Ménage, também. Sério? É, que no caso é minha profissão, né, que eu trabalho com isso, então é a ID de Ménage. Ele é um ajudante, né? Isso, aham, é. ID de Ménage. Então, você vê que é uma, é uma, aqui chama de quê? É a pessoa que vai na sua casa, é ajudante. Trabalha na área de limpeza, mas é que eles, eles, eles respeitam muito, então eles botaram como se fosse, foi até uma entrevista que eu fiz na sala de aula com a professora de francês, sabe? Uma coordenadora do curso. aí ela disse pro Vito que não se chamava mais Fame de Ménage, Mulher de Limpeza, que Fame de Ménage é Mulher de Limpeza. É a ID de Ménage, que é a pessoa que vai ajudar outra a limpar sua casa, seu apartamento, seu hotel, é isso. Vem aqui, ó. Beleza. Encontrei isso aqui também, ó. ID de Ménage. Legal. Isso. Aham, pois é. Se valoriza por essa profissão da gente, né? ID. ID de Ménage. ID de Ménage. ID de Ménage. Vamos lá. Próximo. Con-se-yer. 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 Grão. Le-porte. 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 Porque le-porte é a porta, vai. Le porter, le concierge, le concierge, não, não pronunciei correto. Conciergeri. Conciergeri. Cláudia, eu trouxe aqui uma situação de um cara que chegou em um hotel na França. Ele é de Lyon e chegou em Paris. Eu vou colocar aqui o áudio, sabe dizer se você escuta bem ou não, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se o áudio é bom. Espera aí. Vamos ver se eu perdi aqui a guia. Está nesta ou no outro? Aqui, tem qual, tem qual. Está nos dois. Pronto, está aqui já. Consegue me ouvir? Já vai, ó. Consegue ouvir, ó. Agora eu quero voltar esse vídeo. Pronto, voltei. Pronto. Agora, Cláudia, eu quero me ouvir, ó. Consegue? Fala um toque de telefone, o som. Coloquei o som, está ouvindo o som? Lá vai, ó. Dizem bonjour, o que é que eu estou querendo ouvir? Vou falar agora. Consegue ouvir? Consegui. Então, eu vou fazer de novo, certo? Uhum. Pronto. Lá vai, eu vou baixar aqui o som. Vou começar aqui, mostrar para ti. Pronto. Lá vai. Ótel Concorde, Champs-Élysées, bonjour. Que posso fazer para você? Uhum. Olá, madame. Eu gostaria de saber se você tem de chambres livres para a semana próxima. Car, meu irmão, nós vamos fazer uma reserva. Sim, senhor. A partir de que date, mais precisamente? A partir do 15 março. Um instante, por favor. Lá se eu verificar as reservas. E aí? Sim, senhor, nós temos algumas chambres disponíveis para a data que você deseja, por quantas de noite? Para sete de noite, uma semana. E quais são as tarifas? Depende, com douches ou salles de bain? Com salles de bain. E nós também queremos uma chambre double com um grande. Ok, senhor. Você vem para o congresso de pediatria? Tem que ter tarifas promocionais? Não, enfim, não. Muito bem, senhor. Laissez-moi remplir o formuleiro. Então, eu recapitule o reservatório. Uma chambre double com um grande lit e salle de bain a partir do 15 março. Você resta uma semana, é isso? É isso. O seu dia dejeito é compre? Sim, senhor. O seu dia dejeito é incluído no prêmio da chambre. Ah, e quais são as tarifas que você propõe? Sim, todas as chambres são equipadas de um trigo bar, telefone, televisão. E se você demanda à avance, você pode também disposar de uma conexão internet na chambre. Isso me convém? Sim, sim. Sim, sim. A qual nome devo eu fazer a reservatório? A nome de Marcel. Benoît Marcel. Você pode me dizer se as taxas de séjour não são mais? Sim, senhor. Eu regretto, mas as taxas de séjour normalmente de 10% de meu tempo são à parte. D'accord. Quelle é a vôtre adresse? É a vôtre número de telefone. Você tem uma adresse eléctronique? J'habite 15 rue Marc-Antoine-le-Grand, à Lyon. Mon número de telefone é 0482 5193 28. E a vôtre eléctronique é cpmarcê.com.br. Muito bem. C'est noté, senhor. Votre reservatório é feita. Est-ce que eu devo confirmar? Não é necessário, senhor. Obrigado. Au revoir. Obrigado. Au revoir. O que você achou? Ótimo. A pronúncia? É um bom pronúncia, né? Uhum. Maravilhoso. E você viu que como não é difícil, Cláudia, dá para entender quase tudo, brother. Tudo procedente, tudo. Para facilitar. É o seguinte. Eu, olha, estou agora aqui. Espera aí. Um minuto. Estou aqui. Estou aqui. Espera aí. Estou aqui. O que eu fiz? Estou aqui. Contra o C. Estou aqui mandando para você. Nesse grupo aqui, ó. Ó, a recepção, estou mandando aqui, olá. Essa aqui, Cláudia, é o endereço da internet desse texto. Tu pode ir lá e ouvir quase várias vezes, tá? Já, então. Você clica isso aqui, lá vai aparecer esse texto com essa pronúncia, para tu melhorar a tua audição. Tá ok? Vamos lá. Vamos começar aqui com o início do texto. Ele falou o seguinte, ó. Hotel, concorda, chão de lise, bonjour. Hotel, concorda, chão de lise, bonjour. Hotel, concorda, chão de lise, bonjour. Isso. Sabe o que é isso? É o nome do hotel, né? É a pessoa que o telefonista atendeu e está se identificando. É isso, Cláudia. Está dizendo de onde é que está falando. Cláudia. Bom dia. Eu vou dar só uma imagem aqui, para você tocar de onde o hotel fica, tá? Certo. Dá só uma olhadinha. Só onde ele fica, ó. Ele fica na principal avenida da França, lá de Paris, ó. Essa avenida aí, que tem o arco do triunfo, é chamada de Avenida Campos Elysius, que em francês é Champs-Elysées. Champs-Elysées. É o que é de prova. Champs-Elysées. Hotel, concorda, Champs-Elysées, bonjour. Quê-se que é G-P-P-P-P-P-Vu? Quê-se que é G-P-P-P-P-Vu? Quê-se que é G-P... Ó. Quê-se que é G-P-P-P-P-P-P-Vu? G-P-P-P-P-P-Vu. Quê-se que é G-P-P-P-P-P-Vu? Pronto. Eu vou agora... Vou escolher aqui uma cor. Esse é azul. Cada vez que eu pintar algo de azul, é uma palavra ou frase que pode usar com o seu patrão, com o seu patrão. Isso. Eu pensei nisso. Aí, ó. Mais uma. Quê-se que é G-P-P-P-P-Vu? Lê pra mim, por favor. Quê-se que é G-P-P-P-P-Vu? Quê-se que é G-P-P-P-P-P-Vu? G-P-P-P-P-P-Vu. Quê-se que é G-P-P-P-P-Vu? Tu tá parada ali, não sabe o que fazer, aí você chama. Madame, quê-se que é G-P-P-P-P-Vu? O que eu posso fazer agora? O que eu faço agora? Beleza? Então, é muito comum essa frase. Lê a frase. Quê-se que é G-P-P-P-P-P-Vu? Quê-se que é G-P-P-P-P-Vu? Só que esse não é perfei, é perfei, porque aqui é fechado, perfei, 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 je perfei por vous. A mulher respondeu, bonjour, ah, o cara respondeu, bonjour, madame, je me ré savoir, je me ré savoir, je me ré savoir, je me ré, je me ré, je me ré é muito educado dizer isso, eu adoraria, eu gostaria de saber. De me ré savoir, je me ré sabe, je me ré savoir, mais um verbo, saber, savuá, je me ré savoir, mais um verbo. Não precisa traduzir nada, Cláudia, o que tem somá embaixo. Não, tá certo, eu tô só botando aqui, botar só o salvar, que é pra mim lembrar, que é saber. Vermelho é a tradução, tá? Perfeito Bom dia, madame Gê-me-re-savuar Se vôs haver de chambres livres Por a semana próxima Lê até aí, por favor Gê-me-re-savuar Gê-me-re-savuar Se vô haver de chambres livres Vô haver Vô haver Gê-me-re-savuar Se vô haver de chambres livres Por a semana próxima Só que na semana próxima Semê-ne-proxêne 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 Proxêne-proxêne Proxêne Proxêne Cláudia A, o I O A Juntamente com o I Tem som de E Lembra disso? Proxêne 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 Amarelo é som, tá? Amarelo é som Então, observe que aqui, ó Semê-ne Tá em amarelo, ó Som de E Proxêne, ó Som de E Então Semê-ne-proxêne Vai Semê-ne-se-mâne-se-mâne-se-mâne-se-mâne-proxêne Perfeito Semê-ne-proxêne Semê-ne-proxêne Cá Cá Ma femme E moi Pois, então Ma femme E moi Mê-proxê Eu Nous voudrions Voudrions Gostaríamos Nous voudrions Faire Nous voudrions Faire Nous voudrions Faire Une Réservation Une Réservation Une Réservation Bonjour, madame J'aimerais Savoir Si vous savez Des chambres libres Que pour la semaine prochaine Cá Ma femme E moi Nous voudrions Faire Une Réservation J'aimerais Savoir Si vous avez Des chambres libres Pour La Semê-ne-proxêne Proxêne Tu parlau Semê-ne-proxêne É Semê-ne-proxêne Semê-ne Semê-ne Semê-ne-proxêne Isso Cá Ma femme E moi Nous Voudrions Faire Une Réservation Nous voudrions Faire Nous Voudrions 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 Que É Voudrions Nós Gostaríamos 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 Podrions Faire Une Reservation Eu gostaria Mais Nós Gostaríamos De fazer Uma Reservation Certo Ah oui monsieur A partir de quelle date Precisement Oui monsieur A partir de quelle date Precisement Cans 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 Aí ela vai olhar, né? Ela vai olhar, aí ela diz, um instante, 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 s'il vous plaît. Deixa-me verificar as reservas. Muito bem, deixa-me verificar as reservas. Deixa-me verificar. Deixa-me verificar as reservas. Deixa-me verificar as reservas. Não é nos e vôs, é no e vô. No e vô. Então seria, vô desirê, vô desirê, vô desirê. Um instante, um instante, um instante, um instante. Laisse-moi verificar as reservas. Voyons, oui, monsieur, nous avons quelques chambres disponibles pour la date que vous désirez. Por combien de nuits? Isso. Correto. Muito bem. Aí ele responde. Pour sept nuits, une semaine, et quels sont les tarifs? Pour sept nuits, une semaine. Et quels sont les tarifs? C'est une semaine? C'est une semaine? C'est une semaine. C'est une semaine. 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 Que les sons les tarifs. Avec dux ou saldibane? A pergunta. Avec dux ou saldibane? Isso. Aí ele respondeu. Por que ele respondeu? Avec saldibane. E... Não. É... É... No... É, 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 é. Ô, Jesus. É, no... Suéton. É, no... É, é, é. É, no... Suéton. É. Ou si... Não se sombra duble. Avec... Um grand lit. É, no... E nós souhaitamos, claro, e nós souhaitamos também uma chambre double com um grande lit. Muito bem. Aí o que foi que ela respondeu para ele? Da como, senhor? Ela fez uma pergunta, não foi? Da como, senhor? Da como, senhor? Você vai vir para o congresso de pediatria? Perfeito! E há de... há de... há de tarifas promocionais? Nel. Nel, promocionais? Não. Nel. Há de tarifas... Há de tarifas promocionais? D'accord, monsieur. Vous venez para o congresso de pediatria? E l'há de tarifas promocionais. Vai? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Não na fé, não. Não na fé, não. Não na fé, não. Aí ela continua. Vai aí. Trebiamo, senhor. Trebiamo, senhor. Lá... Palavras que eu esqueci. La resposta... Rempli, rempli. Laissez-moi remplir... Laissez-moi, laissez-moi remplir les formulades. Alors, je récapitule votre réservation. Une chambre double avec un grand lit et salle de bain. À partir du 15 mars, vous restez une semaine. Semaine. C'est ça? Semaine. 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 C'est ça? Ai, Deus. Sim. Mais Deus, certo. Laissez-moi. Vamos lá, de novo? Très bien, monsieur. Laissez-moi remplir les formulades. Alors, je récapitule votre réservation. Une chambre double avec un grand lit et salle de bain. À partir du 15 mars, vous restez une semaine. C'est ça? C'est ça? C'est ça. Les petits déjeuners... C'est ça ? C'est ça ? Bonitinha, não é ela? Isso Olha essa Marina, cara Pronto, aí ela, vixinha Vamos lá, foi o que ela disse aí, então, por favor Cadê? Sobe aí pra me ver Trebiamo, senhor Ah, repetir, né? Trebiamo, senhor Júlio, essa palavra que eu não tô conseguindo Laissez-moi Laissez-moi Ramplir Laissez-moi, remplir, le formular Formuler Formuler Isso Allô, je recapitule votre réservation Un chambre double avec Un grand lit Et Sala de bain A partir de 15 mars Vous Restez Une Semane Semane C'est ça? Tu só errou Alguém Tu só errou Semana, pelo amor de Deus Semane 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 Errou isso, acredita, Cláudia? Foi mesmo Semane Préviamos Recebamos Amplir Formuler De recapitule Com a reservação De chá A cria Becana Grandi E saiba De bain A partir de Cansman Do resté In o semane C'est ça? E que ele Responde? C'est ça? C'est ça? C'est ça C'est ça L'épetit De journée Et Compris 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 E compris E agora Vamos dialogar Você e eu Você é Sertorista Eu sou O cliente Vamos lá? Vamos Vamos Deixa eu ver aqui Espera aí, Cláudia Só um minuto É 10 segundos Vamos Aliás Esse Esse diálogo É entre ela E alguém Para o telefone Né? Uhum Você vai ser o cliente Né? Eu sou o cliente Tá? Uhum Holtel Concorde Champs Elieze Bonjour Qu'est-ce que j'ai pour faire pour vous? Oh, bonjour madame J'aimerais savoir si vous avez des chambres libres pour la semaine prochaine Eh, qu'à ma femme et moi, nous voudrions faire une observation Oui, monsieur À partir de quelle date plus précisément? À partir de 15 mars Constante S'il vous plaît Laissez-moi verifier l'eservation Voyons Oui, monsieur Nous avons quelques chambres disponibles pour la date que vous vous désirez Pour combien de nuit? Ah, pour 100 nuit Une semaine Et quels sont les tarifs? S'il vous plaît Avec douche Ou s'il vous plaît Avec salle de bain Et nous soyons aussi des chambres doubles avec un grand lit? D'accord, monsieur Vous venez pour le congrès de pédiatrie? Il y a des tarifs promotionnels Ah, non, non La peine Très bien, monsieur Laissez-moi remplir le formular Le formular Allons, je récapitule Votre réservation Une chambre duple avec un grand lit Et salle de bain À partir de 15 mars Vous restez une semaine C'est ça? Finalement Oh, Dieu Laissez-moi É isso É isso Eu estou gostando massa Sabe o que é? Você está começando a aprender Pontuação também Porque nem todo mundo Sabe ler Porquê Ele é correto Essa pontuação Essas vírgulas São fundamentais Entendeu? Muito Agora Você É a cliente Pega o seu celular aí Está pertinho? Está lá Está Vamos lá Tu tens que descer Para me ver, Julie Pronto L'hotel Concorde Sans Elysée Bonjour Qu'est-ce que je vais Péper pour vous? Bonjour, madame J'aimerais Savoir C'est vous avez Vous avez Vous avez Des chambres libres Pour la semaine 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 Prochaine Prochaine Car ma femme Memoire Nous Nous Vendrons Faire Une Une Réservation Oui, oui, monsieur À partir de quelle date Plus précisément? À partir de 15 mars Un instant, s'il vous plaît Laissez-vous voir Vérifier les réservations En voyant Oui, monsieur Nous avons Quelques chambres disponibles Pour la date Que vous désirez Pour combien de nuits? Pour cette nuit Une semaine Une semaine Et quels sont les tarifs? Ça dépend Avec douche ou salle de bain Avec la salle de bain Et nous Soyons Aussi Une chambre Double Avec un grain Lid Ok, d'accord, monsieur Vous venez Pour les congrès De pédiatrie Il y a des tarifs Proventionnels Non En fait, non Très bien, monsieur Laissez-moi remplir Les formulaires Alors Je récapitule Votre réservation Et nous sommes Reduble avec un grand Lid Les tarifs du bain A partir de Cansmar Et vous restez Une semaine C'est ça? Oui, c'est ça Vous êtes le meilleur cliente Non, vous êtes le meilleur Recepteur de sonnistre, viu? Du que cliente Oh, Júlio Parabéns Claudio, c'est le seguinte Fica legal também Que você vai poder Durante esses dois dias Comparar os verbos Oh, remplir É para encher Descer Deixar Vou fazer sempre assim Que é para tu ficar Ah, reter, deixar Ah, vener, vir Para que tu tenha noção De verbo também Tá bom? Certo Claudio, estou deixando aqui Esse aqui é O endereço da internet Que tem esse texto Você vai ouvir agora Mais uma vez E ele vai continuar Porque na próxima aula Vamos continuar esse diálogo Ele é grande, tá vendo? Mas aí você já vai ter ouvido Várias vezes Até chegar A próxima aula Que é aqui Vamos mais uma vez Ouvir O texto Vamos ouvir Ok Hôtel Concord De Champs-Élysées Bonjour Qu'est-ce que Je peux faire Pour vous? Bonjour, madame J'aimerais savoir S'il fallait Des chambres livres Pour la semana Prochaine Car Ma femme et moi Nous voudrions Faire une réservation Oui, monsieur À partir de quelle date Plus précisément? À partir du 15 mars À l'instant, s'il vous plaît Laissez-moi vérifier Mes réservations Voyons Oui, monsieur Nous avons Quelques chambres disponibles Pour la date Que vous désirez Pour combien de nuits? Pour cette nuit Une semaine Et quels sont les tarifs? Ça dépend Avec douche Ou salle de bain? Avec salle de bain Et nous souhaitons Aussi une chambre double Avec un grand lit D'accord, monsieur Vous venez Pour le congrès De pédiatrie? Il y a des tarifs Promotionnels Non, en fait, non Très bien, monsieur Laissez-moi remplir Le formulaire Alors, je récapitule Votre réservation Une chambre double Avec un grand lit Et salle de bain À partir du 15 mars Vous restez une semaine C'est ça? C'est ça Le petit-déjeuner Y a compris? Oui, monsieur Le petit-déjeuner Inclus dans le prix De la chambre Ah, et quels sont Les services que vous proposez? Toutes nos chambres Sont équipées D'un privé Au bar Téléphone Télévision Et si vous demandez À l'avance Vous pouvez disposer Aussi d'une connexion Internet Dans la chambre Ça vous convient? Tout à fait À quel nom Dois-je faire la réservation? Au nom de Marcel Benoît Marcel Vous pouvez me dire Si les taxes de séjour S'en prennent plus? Non, monsieur Je regrette Mais les taxes de séjour Normalement de 10% De montants Sont à part D'accord Quelle est votre adresse? Votre numéro de téléphone? Vous avez une adresse électronique? J'habite 15 rue Marc-en-François-le-Grand À Lyon Mon numéro de téléphone Donnez 0482-5193-28 Et mon adresse électronique C'est T-Marseille Arrobat Ou anadou.fr Très bien Très bien C'est l'opté, monsieur Votre réservation est faite Est-ce que je dois la confirmer? Ce n'est pas nécessaire, monsieur Merci, au revoir Merci à vous, au revoir D'accord ? Perfeito, né? D'accord ? Isso Pronto Então você já sabe Que a sua tarefa de casa Vai ouvir esse texto Observar a sua anúncia Porque na próxima quinta-feira A gente continua Quinta-feira Tá certo E agora você tem uma segunda tarefinha Fica pequenininha É outro diálogo Só que aquilo que é a tradução escrita E não falada Certo Você vai ter um difícil diálogo Entre essa recepcionista E esse cliente Pronto Aqui ele tem Aqui ele tá em francês e inglês É, Júlio? É, eu falo em francês Tá bom? Certo Talvez o inglês lhe ajude Eu até pensei, Júlio Será que eu não conseguia Pronunciar mais rápido o inglês, não? Talvez o inglês lhe ajude aí Good afternoon Good afternoon, sir Good afternoon My name is Lyndon My secretary called you A couple of days ago To make a reservation Oh, yeah Mr. Pedro Lindon A single room With a bath Yes, that's me And you have the book At five nights That's right Ok Here's your key Mr. Lindon Room 409 It's the third floor There's a lift just behind you Have a nice week Evening Oh, merci Thank you Beleza? Beleza Isso aí eu vou Me pronunciar Para escrever a tradução Dos francês Homem A tarefa é só esse pequeno Trago aqui Mas a tarefa Entende Você continuar a entender Esse tempo Tá bom? Tá bom E na quinta-feira Volta para a nossa segunda aula Da semana Tá bom, Júlio Muito obrigada Bye, bye Obrigada Eu quero é melhorar Mais ainda Vai dar certo Tá dando certo Tchau Tá, tchau Manda o link Vou mandar Não, o link já tá lá O link não A aula Para mim poder Copiar Ok